Fala galera, beleza? Pura? Vamos lá, uma aula aqui nesse jogo rápido, uma aula sobre tribal. Você não sabe fazer tribal ou até mesmo não sabe nem o que é tribal. Pra quem não sabe o que é tribal, tribal é uma combinação feita nos tambores, que se usa bastante em música de adoração ou chip na igreja. Então, você que não sabe vai aprender hoje um tribal matador. E pro vídeo não ficar muito grande, eu vou procurar ser o mais detalhista possível aqui, bem explicado pra você entender, tá bom? E eu preciso da sua opinião, depois já vai dando like aí já, tá? E depois que eu aprendi aqui, já deixa nos comentários aí o que você achou dessa aula e pode mandar suas sugestões de aulas também. Vamos lá, indo pro tribal aqui ó, primeira parte. Tchau. 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 A gente encerra aqui ó, com duas fusas. Tadá. Tadá. Fechou? Aí vai começar novamente. Quando chamar o bumbo já começa o tribal novamente, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na hora de dar a estudada, você começa no andamento mais tranquilo, tá bom? Coloca ali os 50 bpm e vai fundo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Fechou? Galera, espero que vocês tenham gostado desse tribal. Deixem aí nos comentários a sua opinião, tá? É muito importante pra mim. Não esqueça de dar o like. E se você não está inscrito no canal, se inscreva pra receber vários conteúdos como esse, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.